Música Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só o milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem possível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será selado Encontrar o mal Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será selado Você será selado contra o mal Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Se o Espírito Santo te toca Você será selado contra o mal Ele vai contigo no teu caminhar